Isso acontece porque rezo com fé Isso acontece porque rezo com fé Querido devoto da Beata Inhachica e de Nossa Senhora Eu quero fazer um convite muito especial para você Está se aproximando a centésima quadragésima sexta Festa de Nossa Senhora da Conceição Aqui no Santuário de Inhachica em Baipendi As primeiras festas foram realizadas pela própria Beata Inhachica Em louvor a sua senhora Do dia 29 de novembro ao dia 10 de dezembro Os nossos corações se alegrarão para celebrar Nossa Senhora Venha participar conosco desta festa tão especial De 29 de novembro a 7 de dezembro Nós teremos a novena a Nossa Senhora da Conceição Às 15h30 a Santa Missa Às 18h o terço cantado a Nossa Senhora E às 19h a Santa Missa Solene Cada dia com uma benção especial e com oferta de flores a Nossa Senhora No dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição Nós teremos às 9h, às 11h, às 15h30 e às 19h a Santa Missa Solene Festiva de Nossa Senhora da Conceição E às 18h uma bonita procissão em louvor a Nossa Senhora No dia 9 de dezembro, sábado, nós iremos acolher às 17h a nova imagem da Beata Inhachica Que será colocada no espaço celebrativo No portal da cidade de Baipendi E no dia 10 de dezembro, nós teremos às 10h da manhã A procissão de Nossa Senhora da Conceição Com os romeiros e devotos aqui no santuário Teremos também a presença da Romaria de Ocesana Do Terço dos Homens Venha participar conosco dessa festa tão especial Em louvor a Nossa Senhora E dos dias 7 a 10 de dezembro A quermesse de Nossa Senhora da Conceição Todas as noites Com a venda de pastel, pão com ternil Doces e refrigerantes Shows e shows de prêmios Aqui no santuário Que Deus abençoe você e a sua vida Amém 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 Legenda Adriana Zanotto